Agora olha só esse assunto, uma obra que já foi muito comentada aqui em Joinville, começa a virar realidade. Sabe qual é? É a duplicação da Rua Alto Cardérfio, um importante acesso à cidade, né? Agora pela manhã, aconteceu a assinatura de ordens de serviço para duas etapas e os trabalhos já começaram. Essa é a primeira etapa da obra que, inclusive, começou nesta manhã. A assinatura da ordem de serviço foi a poucos metros de onde os trabalhos já acontecem na Oto Cardérfio, na sede da Secretaria de Proteção Civil. Ao todo, são 11 milhões e 300 mil reais para os trechos 1 e 2 da duplicação, sendo 3 milhões e meio de reais para a etapa 1, por emenda parlamentar do deputado federal Rodrigo Coelho. A Secretaria de Infraestrutura acompanha de perto os trabalhos. Todos os estudos e planejamentos para evitar ao máximo o transtorno da população foi analisado, foi estudado e, por isso, a gente vai começar por etapa para que tenha um mínimo de problemas para a mobilidade da cidade. Depois de pronta essa primeira etapa, o quanto já ajuda o trânsito, na sua opinião? Eu acho que, principalmente, quando você está saindo da cidade e você tem uma via duplicada, é importantíssimo. O primeiro trecho começa na altura das ruas Porto União, com a ministro Calógeras. Já na segunda parte de duplicação da Oto Cardérfio, vai até a rua Caçador. A expectativa é que fique pronto no início de 2024. Essa obra vai ajudar muito. Agora, é importante também a gente saber que essa obra é feita por etapas. Nós não temos recurso para toda a duplicação da Oto Cardérfio como gostaríamos. Até temos o projeto já. Então, nós vamos fazer a primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa estamos em finalização. A primeira e segunda etapa é do Angelone até, mais ou menos, a entrada da rodoviária, que é na Marajó. E aí, depois, a terceira etapa, que provavelmente vai ficar para ano que vem, para a gente conseguir recurso, seria da Marajó até Marquesi Olinda, onde será uma grande rotatória. E da Marquesi Olinda até a BR-101, essa nós não temos recurso ainda. Nós temos que ir atrás de recursos. As obras incluem duplicação, drenagem, ciclofaixa e calçadas. Por enquanto, o trânsito não terá grandes alterações. Mas, de acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, assim que tiver, serão comunicados. Assim como a gente vê hoje na Copacabana, que exige essa paciência dos motoristas, o mesmo para o trabalho de duplicação, pelo menos desses dois pontos, né? Onde a gente pode acompanhar a assinatura da ordem de serviço. Vai exigir o quê? A paciência dos motoristas, mas para um benefício futuro. Copacabana logo, logo, pavimentada, com toda a situação ali sendo feita, resolvida de sinalização e tudo mais. E o mesmo será para esses dois trechos de duplicação da Otto Cardérfio. Significa melhorias na nossa mobilidade.